Presidente, senhoras e senhores, quero fazer a minha fala dividida em dois momentos, senhor presidente. Primeiro deles, uma fala, deputado Paulo Ramos, uma fala muito objetiva e pontual. Bom, nós tivemos na semana passada o surgimento de dois vídeos gravados pela própria Polícia Civil, de operações da Polícia Civil. São duas imagens de operações do ano passado, mas que só vieram à tona nesse momento. Dois vídeos que chamaram muito a atenção da opinião pública, dois vídeos que geraram um debate muito intenso, inecessário e responsável sobre isso. Já me pronunciei no plenário daqui, já, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, oficiei a Secretaria de Segurança e a chefia da Polícia Civil para maiores esclarecimentos sobre aquilo, mas eu não tenho a menor dúvida de que esse debate precisa sair de um debate policial para não fazermos aqui um debate sobre o piloto, sobre o policial que atirou, sobre aquela operação, para irmos para um debate sobre a política de segurança, um debate sobre a orientação da política de segurança. Esse é o debate que mais nos faz crescer, porque senão toda responsabilidade vai ser atribuída ou não a quem estava naquela operação específica e que definitivamente não é o mais importante. Responsabilidades precisam ser dadas, mas mais do que isso, a sociedade reagiu de uma maneira muito positiva que a gente viu aquelas imagens, aplaudindo e dizendo que são heróis porque mataram traficantes, principalmente no primeiro vídeo. O resultado da operação foi a morte do traficante, então parabéns, esses policiais são heróis. Eu lembrei, deputado Pedro Fernandes, de uma ação policial em 2008, onde PMs confundiram o carro de um traficante com o carro onde estava o João Roberto, o pequeno João Roberto, com a sua mãe dentro do carro. Acharam que aquele carro era um carro de traficante e fuzilaram o carro. O resultado foi a morte de uma criança, o João Roberto, que nós debatemos amplamente aqui. O governador veio a público dizer que aqueles dois policiais eram débeis mentais. Foi esse o argumento utilizado pelo governador. Os policiais são débeis mentais. Boa parte da sociedade concordou. Esses policiais têm que ser expulsos, é um absurdo que sejam policiais, é um despreparo. Qual é? E se naquele carro existisse mesmo traficantes que os policiais realmente achavam que estavam? Eles não seriam débeis mentais. Eles seriam heróis. O que separa o débil mental do herói? A sorte? O erro? Isso não pode acontecer em pleno século XXI. É esse o debate responsável que a gente está tratando. Não se trata de criminalizar a polícia ou o policial e muito menos de defender o traficante. Não! Mas é de buscar com responsabilidade uma eficácia policial que não coloque sobre o policial, por uma razão pequena, a possibilidade de ser herói ou débil mental. Tivemos aquele rapaz morto na varanda de sua casa porque estava com uma furadeira na mão. Evidente que o policial que matou não imaginou que fosse uma furadeira. E aí, é um débil mental? Se fosse uma arma, seria um herói. Isso é absolutamente insano. Então, para o bem da polícia, mas principalmente para o bem da sociedade, a gente tem que debater a política de segurança. O secretário de segurança não pode, por nota, fazer esse comentário e fingir que não é com ele. O governador não pode, não sei nem se ele está no Rio de Janeiro, mas o governador não pode fingir que ele não tem nada a ver com isso. E preocupado com a opinião pública, que pode, nesse momento, estar favorável à polícia, ele não se pronuncia. É covardia. Temos que debater a política de segurança, as condições de trabalho dessa polícia e a orientação. Não podemos, V. Exª é da Zona Norte, não podemos ter uma política de segurança para a Zona Sul e uma outra política de segurança para a Zona Norte e para a Zona Oeste. Porque é exatamente isso que acontece hoje. Para um lado, se fala em pacificação e, para o outro lado, é a lógica da guerra, com a mesma polícia, com a mesma cidade, com o mesmo Estado. Esse é o questionamento, não é defesa de bandido, nem criminalização da polícia, mas um debate responsável que é fundamental para a sociedade e também para a polícia.